E a gente, a gente não tem jeito não, a gente tá aqui gravando, as moscas chegam nessa, aqui você produziu, olha eu me enrolei todinho agora, minha nossa senhora, vai colocar aqui, como é que você faz? Eu tenho que abrir o restante, porque vai demorar né, um pouquinho mais, é só essa daqui mesmo. Caiu. Só derrubei o microfone meu filho. Tá sequinha, e você pode ver que ela também, bixi, eu tenho que voltar agora, um pedaço da hora. Na hora que ela virou, eu pego papo na cara dela. Estamos de volta com o Papo de Fogão, Sabor e Tradição, hoje aqui diretamente de Timbaúba dos Batistas, com... Jean. Sim, eu chamei o comercial não foi? Não, né? Chamei não, chamei não. Vamos moer, chamei. É. Ah, peraí que eu esqueci, eu esqueci do mais importante. Aí, galera. Agora, eu vou repetir todas as três, pra ver qual que é a mais gostosa, tá certo? Tá certo, fica à vontade. E aí, não você riu ainda não? Tchau, viu gente? Ih, essa cervejinha tava boa, nesse. Vamos tomar mais. Daqui a pouco a gente toma outra, né? Eu esqueci de colocar o tempero, mas pode colocar no óleo, né? Hum? Não? E agora? Ô, mamanca. Vai pro erro de gravação. Esse é o teu povo. Editor, o seguinte, ó. A gente vai mostrar aqui ele botando o tempero, certo? Ele vai empanar de novo. Aí, depois, você usa todas as imagens fechadas, certo? Não! Rapaz, o tamanho do negócio. Eu quase quebro o dente agora. Ele foi mole. Pegou o pinho, o pedaço. É, eu acho que o gato era outro. Era outro aqui. É um gato que tá todo sujo de farinha.